Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra dar um aviso. Bom, eu criei um novo Instagram pro canal, pra quem não sabe eu já tinha um Instagram pro canal, só que eu fiquei muito tempo inativa nele, né? Eu não postava praticamente mais nada. Aí eu criei um novo, né? Porque eu queria dar uma rede social além do canal. Uma rede social pra conversar com vocês, já que eu ainda não tenho comunidade no YouTube, né? Pra dar aviso sem precisar fazer um vídeo, né? Então eu criei um novo Instagram. O nome dele é Bella Candy Top, tudo minúsculo. Mas eu vou estar deixando o nome dele na descrição pra ficar mais fácil pra vocês. Então por favor, vão lá, sigam. Eu vou estar postando fotinhas de gacha no meu rosto. Editezinhas e também aviso, né? Pra eu não ter que postar um vídeo. Então sigam lá. Se a gente conseguir um número parecido com o meu número de inscritos, eu continuo com o Instagram, né? Mas se não, eu faço vídeos pra dar avisos mesmo. É isso. Um beijo. Tchau!